Xonkha Português-bhacha Números Língua portuguesa Xunno Zero Ac Um Doi Dois Din Três Char Quatro Pach Cinco Choi Seis Chat Sete Oito Oito Noi Nove Dois Dois Dez Égaro Onze Baro Doze Tero Treze Choddo Quatorze Ponero Quinze Xolô Dezesseis Xoterô Dezesseis Dezesseis Ahtar Dezoito Dezoito Unish Dezenove Bish Bish Vinte Trish Trinta Chollish Quarenta Ponchash Cinquenta Chate Sessenta Sessenta Xotor Setenta Ashi Oitenta Novoi Noventa Noventa Xoto Centenas Rájar Rájar Mil Milhão Milhão Bilhão 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 Háma Dê Channel T Subscribo Kote Bhulbenna Não Se Esqueça De Se Inscrever Em Nosso Canal Háma 0 0 10 11 13 Obrigado.